Olá, tudo bom? Mais um vídeo Marcos Ensina. Olha aqui a Costina, estamos acompanhando o estudo. Vamos lá. O artesão trabalha sobre encomendar. Como a gente já viu, no final da Idade Média surgiu uma nova classe social, a burguesia. Ela surgiu por vários fatores, entre eles as cruzadas, a abertura do maio mediterrâneo, que vai reviver, renascer, vamos dizer assim, o comércio e as cidades europeias. Isso não quer dizer que elas tinham desaparecido, mas a importância, a relevância diminuiu. Só que agora, com o renascimento do comércio e com o aparecimento de novos produtos, isso criou-se uma importância vital. Cidade e o comércio. Houve demandas por mercadorias, por luxo, até para o fausto. O que é fausto, gente? É uma pergunta boa para quem é, né? Fausto é luxo. É um luxo exagerado, tá? Que passa do normal, né? Por exemplo, é um copo de ouro. Para quê? Um copo de ouro. E é um fausto, porque não faz sentido um copo de ouro, né? Um prato com diamantes em volta. É um fausto, não precisa, tá? E o que aconteceu então? Os comerciantes, os burgueses, esse cara aqui, ele começou então a trabalhar sobre encomenda, então ele precisava vender. Então ele não produzia, ele não tinha tempo, porque ele tinha que viajar às feiras, então ele não produzia. Ele comprava e vendia. Só que ele percebeu que ele não podia ficar na mão do artesão. Por quê? Porque o artesão, como eu já falei no outro vídeo, é temperamental. Se ele não quiser, ele não faz. Se ele está cansado, ele não trabalha. Então gerava dificuldade, gerava muita dificuldade. O que que os burgueses fizeram? Trabalhar sobre encomenda, tá? Eles faziam, eles davam as ferramentas, tá? Eles davam a matéria-prima e estabeleciam prazos. Então dava lá, matéria-prima, construíam um sapato, olha lá o sapato. Isso. E estipulavam o prazo, davam as ferramentas. E nesse momento, pra agilizar a produção, estabeleceram uma divisão de trabalho. Uma divisão de trabalho primitiva ainda, tá? As pessoas lá, cada um, tudo manual, tá? Iam fazendo. Isso nós vamos chamar de manufatura, porque manufatura fazia com as mãos. Não tem máquina ainda, mas já tem uma divisão de trabalho. Há uma divisão de trabalho bem clara aí, que se estabelece pra você entender aí que era importante. Essa divisão do trabalho, tudo bem? E o que mais que é importante aí pra gente pensar? O que era importante também aqui, gente, era que ele tinha passo, tempo, tá? Ele tinha que entregar X produto em tantos tempos estabelecidos, tá? Por quê? Porque havia feiras. Então se o comerciante perdesse a feira, perdia a venda. Então, feira num lugar lá de champanhe. Ah, champanhe. É a região de champanhe na França. Uma das principais feiras. São as rotas comerciais. Então ele ia lá, ele queria vender sapato e naquela região as pessoas gostavam de determinado sapato. Então ele encomendava para os artesões aquele sapato, ele comprava matéria-prima e, mas ele calculava, ó, precisa estar pronto tal dia, porque demora tantos dias pra eu chegar na feira e a feira começa X dia, tá? Então, tempo é dinheiro. Aí começou a história. Isso. Tempo é dinheiro, né? Como eu faz outro vídeo, né? O comerciante, né? O burguês, no olho dele tem o quê? Cifrão. Isso. Ele quer ganhar dinheiro. O dedo dele é grana, tá? Então ele se programava e obrigava o artesão entrar na jogada dele. Tudo isso aí sem maquinar, tá? Nós estamos fazendo uma série aí sobre a Revolução Industrial e eu queria que você acompanhasse. Até agora eu não falei onde ela vai acontecer, né? A gente vai chegar lá. Beleza, gente? Obrigado. Deixe seu joinha. Se inscreve no canal. Obrigado, gente.